Olá gente, sou Luiz Antônio e hoje, como está chegando o final do vídeo, no final de ano, hoje a gente vai fazer o logo do ano novo, para isso a gente vai usar muitas técnicas, muitas mesmo, umas que vai facilitar e outras que só vai ser um pouquinho profissionais, entendeu? Então, hora do tutorial! Para começar, a gente precisa selecionar uma fonte qualquer, só que o ideal seria, a fonte seria ideal se fosse um pouquinho negrito, um pouquinho negrito, pode ser esse black do Segoe, Segoe UI Black. Aí depois a gente vai editando o espaçamento do jeito que a gente quiser, agora a gente vai ter que contornar as letras, que nem eu ensinei, agora a gente vai fazer duas coisas, na verdade, a primeira a gente vai contornar e depois vamos fazer o 3D delas, que eu já ensinei isso no logo natalino, lembra? Agora, se não lembrou, se esqueceu de fazer isso, no card à direita para cima, tá? Dá um vídeo para você acessar lá, tá? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto